Meus cordiais cumprimentos a todos. Estamos novamente no final de uma jornada de um ano de muito trabalho e realizações na Justiça do Trabalho Catarinense. Mudou a administração do TRT, mas os propósitos continuam os mesmos. Somos todos parte de uma mesma instituição, cuja finalidade é bem servir a sociedade. E em nome desta instituição, que tanto prezamos, que lhes envio esta mensagem de final de ano, primeiramente para agradecer a todos pelo empenho, pela dedicação, sem o que não conseguiríamos os bons resultados que colhemos. Em segundo lugar, quero desejar-lhes um Natal repleto de alegria e que o ano de 2014 seja para todos nós mais uma oportunidade de nos tornarmos úteis vencendo todos os desafios que estão por vir. Não posso deixar de ressaltar que conseguimos o apoio de colaboradores da instituição, Cicloob, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Senacult, que nos permitem fazer chegar a cada um dos servidores uma mensagem de Natal e um pequeno mimo, além da distribuição por sorteio de cestas de Natal, para a sede e para o interior. Faz parte ainda das comemorações de final de ano, uma campanha de doação de brinquedos que serão entregues às entidades carentes de Florianópolis e região. Fiquem atentos e colaborem. Um Feliz Natal e um abraço fraternal a todos. Fiquem atentos e colaborem. Fiquem atentos e colaborem. Fiquem atentos e colaborem.